Nélida Pion, livro, numa furtiva lágrima, prosseguir. Não recorro ao dicionário, limito-me a dizer para mim mesma, fazendo eco a minha voz. Não desistir, clamar, esbravejar, sempre prosseguir em defesa do uso pleno da língua, cientes de que sem ela perco o mundo, corto-me as veias, sangro. Um beijo, gente. Resistiremos.